Fala meu povo do canal, caminhoneiro amigo oficial, muito bom dia a todos, estamos aqui no caminhão, aguardando a descarga, hoje é quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, 10 horas 2 minutos horário de Brasília, 9 horas 2 minutos horário do Mato Grosso do Sul e pessoal, quero deixar aqui meus agradecimentos a vocês do canal, que Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado a todos que estão curtindo, compartilhando, assistindo aí o canal, pessoal não esquece de deixar aquele joinha, aquele like aí para mim, o like que está aí no cantinho aí, no rodapé do vídeo pessoal, logo em seguida quando vocês virem aí compartilhar, comentar, tem um joinha assim ó, clica nele, só clicar nele para fortalecer o canal, tá bom meu povo? Conto com vocês aí. Uma seguidora do canal, ela completou no dia 3 de abril, fez mais um aniversário, meus parabéns aí para ela, né, a Sônia Carvalho, né, ela fez aniversário aí no dia 3 de abril, meus parabéns aí a Sônia Carvalho. Aparecida Oliveira também lá de Votuporanga, agora dia 6 de abril, ela vai completar mais um aniversário, é, meus parabéns aí aos aniversariantes do mês de abril, tá bom? Muito obrigado aí, um abraço aí para todo o pessoal de Votuporanga. Votuporanga. É, o meu amigo Beto Pereira vai fazer aniversário também agora dia 6 de abril, pessoal, é, dia 6 de abril Beto Pereira vai fazer aniversário, mais um ano de vida aí, meus parabéns. É, ele tá pedindo um abraço aí para a esposa dele, Paula, ele não falou de qual lugar que ele é, né? Ah não, falou sim, ele é de Pouso Alegre, Minas Gerais, um abraço aí para o Beto Pereira e a esposa Paula, né? De Pouso Alegre, Minas Gerais, feliz aniversário aí para o Beto Pereira, que Deus abençoe. Meu amigo Leonardo, o Léo lá de Sorocaba, né? A gente se encontrou no, na pizzaria ali na Avenida Itavuvu, muito obrigado aí Léo, Deus abençoe, né? Um abraço aí para o casal Léo e Leia de Sorocaba. José Ricardo, manda um abraço aí para a esposa dele, né? A Lia, que fez aniversário, né? Acho que foi o mês passado. Meus parabéns aí, né? José Ricardo Dias de Colinas, São Paulo. Um abraço aí para o Eduardo Luiz, de Monte Azul, Minas Gerais. Um abraço aí para o Carlos Isida de Patinga, Minas Gerais. Um abraço, Carlos Isida e Patinga, Minas Gerais. Rosemiro Gomes, um abraço aí para o Rosemiro Gomes, mora em Mongaguá, litoral de São Paulo. Mongaguá, eu já passei por aí algumas vezes, não lembro mais aonde é, mas eu lembro que eu já passei. Fica na Baixada Santista, né? Fica aí pela Baixada Santista. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. José Ivonei, né? Um abraço aí para o José Ivonei. Ele é de Ponta Grossa, no Paraná. Um abraço aí para todo o pessoal de Ponta Grossa, no Paraná. O Célio Xavier, pessoal. O Célio Xavier, ele está perguntando para mim qual o significado dos números que tem no caminhão, que é o 2548, que está nas laterais aqui. Olha, 48 é a potência do caminhão, é os cavalos. Ele tem 480 cavalos. E o 25 é a linha do chassi, pessoal, tá? É a linha do chassi. Então fica 2548. Ele é de Blumenau, Santa Catarina. Célio Xavier. Adir Daniel. Ele é de Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço aí para o Adir Daniel de Mato Grosso, né? Lá de Cuiabá, do Mato Grosso. Um abraço aí para toda a galera do Mato Grosso. Muito em breve a gente está indo aí para o Mato Grosso novamente, se Deus quiser, tá bom? Carlos Cassiano. Manda um abraço aí para o Carlos e Cida. É Ipatinga, já falei, né? Carlos Cassiano. É que eu repeti aqui o print da mensagem, tá bom? Edgar. Muito bom dia, Edgar. Ele é de Campo Belo. Edgar Campos. Ele é de Belo Horizonte, aliás. É, fiz uma confusãozinha aqui, né? Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço aí, Edgar. Deus abençoe. Eduardo Luiz. Ele é de Monte Azul, Minas Gerais. A neta dele, Talita, né? Ah tá, eu acho que eu já falei aqui, ela completou aniversário no dia 10 de março. Se eu não falei, meus parabéns. Muito obrigado aí. Parabéns à neta, Talita. Eduardo Luiz. Muito obrigado, Eduardo Luiz. Ele é de... Osana Martins. Osana Martins. Não. Ele é de Monte Azul, Minas Gerais. Osana Martins, eu não sei quem é. Mas tá aqui na mensagem dele. Eduardo Luiz, se eu errei alguma coisa, me perdoe e me desculpa, tá? Porque eu sou meio devagarote para ler. Tá bom? Um abraço aí para a Amandinha Alves. Ela é de Alagoas, Maceió. Muito obrigado pela atenção, tá bom, gente? Messias Francisco. Messias Francisco. Ele fez aniversário no dia 15 do 3. Meus parabéns. Eu acho que eu já falei esse aniversário dele. Não lembro. Fritz Marques. Bom dia. Um abraço aí para o Fritz Marques do Ceará Mirim. Eu apertei um botão aqui. Aí me atrapalhou tudo. Mas a gente já acha aqui, pessoal. Tá bom? A gente já acha aqui. Maria Aparecida, ela é de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Um abraço aí para a Maria Aparecida, Nova Andradina. O esposo dela é o Carlos Netos Carli e Rilari. Somos de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Muito obrigado aí pela atenção. Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, hein? É. Passei por pertinho de Nova Andradina. Joaquim Gomes. Um abraço aí para o Joaquim Gomes. Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção. Genival, ele está pedindo para mandar um abraço aí para a esposa dele, Ivanete. Ele é de Ipoeiras, né? Eu não sei onde é que fica esse lugar, mas um abraço aí para o Genival Lacerda. Que Deus abençoe. Maria Batista, um abraço. Maria Batista, que Deus abençoe. Muita paz, saúde e prosperidade. Raimundo, ele está pedindo um alô aí para a Fortaleza, no Ceará. Raimundo e Valdezita. Um abraço, Raimundo. Um abraço, Valdezita. Tamo junto aí. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Muito obrigado pela colaboração e pela atenção aqui no canal, tá bom? Lucílio Pereira. Lucílio Pereira, ele é de Planalto, Bahia. Mandando um abraço aí para o Lucílio Pereira de Planalto, Bahia. O Genival, ele perguntou quantos habitantes tem em Sorocaba. Rapaz, agora não sei te informar. Mas tem bastante, viu? É, tem bastante. Então vamos lá. Albert de Guarulhos, boa noite. Um abraço aí para o Albert de Guarulhos. Ele assiste aí o meu canal. Ele é carreteiro aposentado. Um abraço aí. Albert de Guarulhos. Paulo Raque. Se possível, mandar um parabéns para a minha esposa Rose. Ela fez aniversário no dia 19 de março. Somos de Itacoara, Rio Grande do Sul. Um abraço aí para a esposa Rose do Paulo. A esposa Rose, a esposa do Paulo. Ela fez aniversário no dia 19 de março. Meus parabéns. Está atrasado. Gente, eu sei que estou meio atrasado com vocês aí. Mas me perdoe, tá? Mas a gente vai atendendo a todos aí na medida do possível. Tá bom, pessoal? Não fiquem bravos não, tá? O Irineu de Paula. Ele é de São Manuel. Um abraço para o Irineu de Paula de São Manuel, São Paulo. O meu amigo aqui, Cleodete e Jonatas de Osasco. Um abraço aí para Cleodete e Jonatas de Osasco. Deus abençoe. Muito obrigado, hein? Ele está falando aí que as camisetas do canal são bonitas. Muito obrigado. Não conseguiu se cadastrar, mas talvez eu faça novo sorteio, mas mais para o final do ano. Tá bom, pessoal? Beleza? Fiquem ligadinho aí, tá bom? José Anicene. Um abraço para a José Anicene. Ela está pedindo um abraço aí para o pai dela, Donizete de Santa Rita do Sapucaí. Ele é meu fã e não perde um vídeo meu. Um abraço aí para o papai da José Anicene e o seu Donizete de Santa Rita do Sapucaí. Minas Gerais. Sul de Minas Gerais. O meu amigo Eduardo Luiz. Ele mora em Minas Gerais. Ele tem dois filhos em Limeira, uma filha em Campinas, uma em Louveira e uma em Itupéva. Simone, Sueli, Silvana, Elton e Edmilson. Manda um abraço para todos. Maravilhos da mãe Osana. Muitas saudades, Minas Gerais. Obrigado. Muito obrigado pela atenção. Não sei se eu li certo, mas um abraço a todo esse pessoal que eu falei o nome aí. Tá bom? O e-mail tá como Eduardo Luiz, mas embaixo tá como Osana. Maria do Socorro. Maria do Socorro, ela é... Não, Maria do Socorro é o nome do e-mail. É o nome da pessoa, é Jâncio do Estado do Ceará. Ele é seguidor do canal. Um abraço aí para toda a família, né? Do Jâncio lá do Estado do Ceará, meu povo. Luciano Fortuna. Ele tá perguntando para ir para São Paulo. Para ir de São Paulo a Belém. Qual o melhor caminho? Olha, de São Paulo para Belém, melhor caminho BR-153, né? BR-153. A Belém-Brasília. Você sai aqui de São Paulo, quer dizer, lá de São Paulo, pega a Rodovia dos Bandeirantes ou a Rodovia Anhanguera e vai até Uberlândia. Uberlândia você vai descer sentido Ituiutaba. Ituiutaba você vai pegar BR-153 sentido Goiás. Vai passar lá por Goiás, Aparecida de Goiânia. Em Anápolis você vai pegar a Belém-Brasília, que é a BR-153 que vai até Belém. Cláudio de Itápolis, São Paulo. Um abraço, Cláudio. Luiz Filho. Ele tá pedindo um abraço aí para Portugal. Ele mora lá no Portugal. Um abraço aí para toda a galera de Portugal. Que Deus abençoe a todos aí, né? Da cidade aí de Portugal. Da cidade não, do Estado, né? De Portugal. Pessoal, quero agradecer a todos vocês do canal. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou aqui no Mato Grosso do Sul, aguardando para fazer a descarga. Cheguei ontem, dia 4. Não fez ontem. Já estou aqui dentro do pátio para fazer a descarga hoje. Certinho, meu povo? Então, conto com vocês aí, pessoal. Não esquece de deixar aquele like para mim. O like é o joinha que está aí, ó. Nesse canto aí, né? Tem um joinha aí. Deixa eu só confirmar aqui. Para que lado que está esse joinha, para eu poder falar para vocês, tá bom? Vamos ver para que lado está esse joinha aí. Para eu poder explicar para vocês certinho, certinho mesmo. Estou virando aqui o celular para o meu lado. Esse outro celular que está aqui na minha mão. A internet está lenta. O joinha está desse lado aqui mesmo, pessoal. Está desse lado aqui mesmo, tá? Então, é só clicar nele. É só clicar nesse joinha aí. Que vocês já deixaram o like para mim, tá bom, pessoal? Galera, muito obrigado a todos. Uma ótima quarta-feira abençoada a todos. Que Deus abençoe a todos. Não esquecendo aí do nosso amigo Genaro e Dona Valdete, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. José Luiz, lá de Goiânia. José Luiz de Goiânia. É, deixa eu ver aqui, quem mais aqui. Carleci Carvalho. Carleci Carvalho, muito obrigado pela atenção. A gente está aí, pessoal, na caminhada, né? Aguardando a descarga aqui. E meu amigo Gilberto Gomes, lá de Itabuão da Serra. Um abraço, Gilberto Gomes. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Gilberto aí, né? Que eu conheci lá em Budazarte. Ele foi lá me conhecer. É, o meu amigo Nery, lá de Cariacica, no Espírito Santo. O seu Carlos, lá de Espírito Santo também. Lá de Cariacica, né? Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. E é isso aí, pessoal. Tamo junto e misturado aqui no canal Caminhoneiro Amigo Oficial. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo derrame muitas bênçãos aí na família de vocês. E até o próximo vídeo, meu povo. Tchau.